Troll, que bom que você está aqui. Marlena, o Chester não está aqui, então cai fora. Eu não vim procurar o Chesterzinho, Troll. Então vai eu fazer o que aqui? Vim te fazer uma proposta, Troll. Opa, dinheiro grátis é comigo mesmo. Que dinheiro? Não tem nada a ver com dinheiro, Troll. Puta merda. Que tal fazermos um encontro de casais? Eu e o Chesterzinho e você e a Cocôzila? É ruim, hein? Que horror. Eu sempre achei você a louquinha de pedra, mas não é tanto assim. Mas você e a Cocôzila são feitos um para o outro assim como eu e o Chesterzinho. Tem tanta coisa errada no que você disse que eu nem sei por onde começar. Ah não, Troll, eu não vou estragar essa chance com o Chesterzinho porque você não quer sair com a Cocôzila. Foda-se. Eu não estou nem a ir para você e para a boiola do Chester. Está bem, porra. Eu te pago cinco reais. Está bem, agora sim temos um acordo. Corre o Chester. Sair com essas malucas não vale os cinco reais, corre. Voltem aqui, ainda nem nos arrumamos para sair. Cocôzila, Cocôzila. Tchau, tchau, tchau.